Olá meninas, ignorem a minha cara de sono que eu acabei de acordar e minha sogra chegou da rua com uma revista que eu lembro que eu falei uma vez no facebook, eu postei que eu tinha uma novidade para contar mas que eu estava doida para contar, mas que eu ainda não podia contar para vocês então hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho atrasada porque por conta do show da Demi eu fiquei envolvida com a Júlia com aquele negócio de querer fazer cartaz de querer glues, essas coisas, então eu acabei me esquecendo dessa coisa que eu tinha que contar para vocês e quase que eu perdi né, que é isso aqui olha, gente, olha isso eu saí na revista, gente olha isso, estou toda feliz a minha sogra chegou agora com essa revista que ela comprou na banca foi uma leitora que me mandou uma mensagem ontem falando eu achei você na revista, eu falei como assim? e eu não sabia que já tinha saído porque está desde o final de março que foi quando eu dei a entrevista para a revista e saiu, olha aqui, gente foi a matéria do biombo, como fazer o seu biombo a revista é a Sou Mais Eu, da Abril a capa é essa aqui, é a edição 387 corram na banca, meninas, para comprar porque eu acho que vocês ainda encontram a capa é essa aqui e eu estou aqui dentro, meninas, olha isso estou tão feliz, gente e eu vim aqui hoje agradecer a vocês porque isso tudo aqui é graças a vocês vocês que me acompanham, que são inscritos no meu canal que me acompanham nas redes sociais que cliquem em gostei aqui embaixo nos meus vídeos então isso aqui é tudo graças a vocês então eu tenho muito que agradecer e também quero agradecer a Júlia Gazeta que foi quem entrou em contato comigo a respeito dessa reportagem a Nina, da revista Abril, que foi quem fez a entrevista comigo e ao Jean, que foi o responsável pela foto ele que me instruiu na hora das fotos que tipo de foto eu teria que mandar então eu queria muito agradecer a oportunidade e agradecer, além de tudo, a vocês que estão sempre aqui me acompanhando me dando o maior força que isso aqui é graças a vocês que se não fossem vocês estarem aqui sempre me dando o maior força, isso aqui não seria possível então, meninas, espero que vocês tenham ficado felizes por mim, como eu estou feliz por mais essa conquista que é fruto do meu trabalho que vocês sabem que eu faço com muito carinho então é graças a vocês isso eu queria muito agradecer esse vídeo é rapidinho só mesmo pra agradecer a vocês muito obrigada, meninas beijos e até o próximo vídeo Tchauãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn